E restos de um corpo humano foram encontrados por um mergulhador esta quarta-feira por volta das duas e meia da tarde na zona pesqueira de Santos, nas imediações da Ribeira da Guada, em Santo Antão. Uma equipa composta pela Delegacia de Saúde, Polícia Nacional e Marítima, Bombeiros e Procuradoria-Geral da República deslocou-se ao local para fazer o levantamento do cadáver. A informação foi confirmada pelo Delegado de Saúde do Paulo, o médico Alexandre Alves, que se deslocou ao local, acompanhado do Ministério Público e de outras autoridades, para se inteirar do ocorrido. O comandante da polícia avisou-nos que tinha um mergulhador que estava a mergulhar e acabou por encontrar restos de um corpo humano, onde é que se tratava de dois braços, direita e esquerda. Então, tive que montar uma equipa, onde é que foi composta Polícia Nacional, Polícia Marítima, Delegado Marítimo, tinha bombeiros, conjuntamente com o comandante de bombeiros e delegacia de saúde, que é um enfermeiro de saúde pública e também procuradoria. Então, quando eu cheguei lá no local, o mergulhador teve que tirar a água e acabou por recuperar aqueles dois membros, que tratava-se de dois braços pertencentes à mesma pessoa. Possivelmente o sexo masculino, com uma duração mais ou menos, mais de 30 dias na água, porque é dado o estado de descomposição que já estava. E também tem de indicar que era de uma pessoa de raça negra, de uma idade de aproximadamente entre 35 a 50 anos. Já dá depois a característica de dosificação daqueles restos que não encontram. Segundo o Delegado de Saúde, não há informação de desaparecimento de alguma pessoa nos últimos dias, pelo que os restos do corpo humano encontrados poderão estar relacionados com pessoas da costa africana. Foi feito levantamento, nesse momento, no outro trabalho, para mandar-se para Porto Novo, onde é que está a fazer RAI-X, segundo orientações que a Polícia Judiciária dá a nós, e para recolher uma amostra que é para mandar para fazer aquele levantamento de ADN. Porque na zona nunca tem nenhuma notícia de alguma pessoa desaparecida durante esse tempo, então possivelmente tratar de pessoas da costa africana que têm de fazer esse percurso. Por se tratar de uma zona de uma orografia difícil, a equipa composta por bombeiros do Poulo, agentes da Polícia Nacional e Marítima, Delegacia de Saúde e Procuradoria da República, fez um percurso de cerca de hora e meia até a orla marítima, para o levantamento dos restos do corpo humano, possivelmente do sexo masculino.